A rocha inabalável, liberta do crack, aperta o rec, liga o mic e o beat bate, sai da frente satanás, eu sou um milagre que não se cansa, e o inferno estanda, CWBST, levante e anda. Vocês também, levante a sua mão assim ó, eu quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graça e paz, 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 foi! Aqui estou contra a presença do meu ré, o som que bate as trevas, peraça dos moleques, do sul ao sul do oeste, do norte ao nordeste, viva do centro-oeste, CWBST, a cruz da gente segue, me libertou do PEC, cobrindo o SLS, eu sou uma boa, minha veste, vida não é teste, o tempo te envelhece, posso te envelhecer, se não sou eu perece, faço minha tênis, a vela agradece, que a tormenta cesse, a posse da PEC, não importa o cheque, seu cachê, é eu que sirvo a FLEP, que Cristo prevalece, Deus diz o irmão do set, meu brilho será o rap, história Deus escreve, a sua lei me reche, eu sou prisão de catequase, abri-me uma tarde, trivão a fé, a parte play, a parte protata, pai!